Além vem o Zé Dudinho, além vem o Zé Dudinho, a cavalo no burrinho, o burrinho é fraco, a cavalo no macaco, o macaco é valente, a cavalo no matrino, a trimpa de ferro, a cavalo no martelo, o martelo é de sola, a cavalo numa bola, a bola é do touro, a cavalo no touro, o touro é bravo, pica-lhe a mosca, levanta o ralo.